Fala meus queridos, é mais um Setup Raiz, aquele quadrão onde você pagou barato na live do teu camarada. Vamos mostrar pra essa rapaziada como é que faz isso aí. Acompanhando o canal do Telegram, você também vai ficar por dentro de todas as ofertas, de todos os preços baixos. E vamos gerar valor, vamos ver o que a galera tá pegando também, né? Vamos ver o que que tá, né? Quais são as tendências, como que a galera tá montando o setup pra você montar o seu também. Você que tá montando agora, tem uma ideia do que ter e aprender a pagar barato, beleza? Todos os links estão aqui embaixo. Você quer participar aqui do quadro, quer mandar teu vídeo, que vai te dar direito a concorrer um up lá da Terabyte, você pode clicar no linkão que tem aqui embaixo, que é um tutorial que vai te ensinar como que participe. É totalmente grátis, é mais eu fazendo um exemplo de como que funciona, beleza? Vou filmando o meu setup, até pra você pegar uma ideia pra você também, beleza? Então vamos conhecer o sagrado aqui de hoje. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Office, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada. Primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. E vamos dar play aqui no setup do Elvio. Fala, meus consagrados. Como é o Bruno? Pessoal, eu tô aqui fazendo essa filmagem pra mostrar o meu setup. Pra mandar pro setup raiz. Quero começar aqui pela minha bela cadeira gamer. Quem me faz companhia nessa minha jogatina. Aqui embaixo eu também tenho o meu suporte de pé roxinho. Pra combinar com todo esse setup, né? Cara, eu já gostei aqui do... Que ironia. Eu já gostei aqui já da tua bancada em L, cara. Eu acho maneiro, dá pra aproveitar bem. Eu tenho bancada em L aqui também, né? Quando você precisa... Bancada em L é bom? Você precisa de alguma coisa? Na verdade, é meio em U, né? Eu tenho um L pra cá e um L pra esquerda aqui. Então, em U a minha. Na verdade, é um G. Porque lá embaixo faz outro L. Mas, enfim. É bom porque tu fica com tudo na mão, né? Se quiser agarrar uma garrafa d'água, tá aqui nessa mesa. Eu tenho tudo aqui em mãos. Você que trabalha em home office e tal. Tem mesmo pra games também. Às vezes você dá uma relaxada, mete o pé em cima da bancada. Isso é bom. Mas eu vou começar por aqui. Eu tenho essa estampa de suporte aqui com alguns livros, né? E aqui dentro eu tenho algumas caixas dos produtos que eu tenho. Esse controle é bom, hein, rapaziada? Essa parte aqui minha esposa fica pela vida. Porque ela não gosta que eu guarde coisas, caixas. Diz que eu tô guardando em tudo isso. E, de certa forma, ela tem razão, né? Mas aí, se eu precisar... Se você também é um colecionador de caixas, comenta aqui embaixo, cara. Pra não deixar o nosso consagrado sozinho. Eu tenho algumas caixas também. Pelo mesmo propósito dele. Vender alguma coisa, eu tenho a caixa de todos os produtos que eu tenho aqui no meu setup. Essa aqui é a partezinha de suporte da minha estampa de livros, né? Vendo aqui um contexto um pouco mais amplo. Vou chegar... Tem prateleira em cima. Vou chegar a um pouquinho de detalhes. Aqui em cima eu tenho alguns quadros, onde foi a minha esposa que fez toda essa decoração. Bonito, cara. Espeleu as posições e etc. Aqui alguns bonecos que eu tenho. Figure action. Funko Pops. Detalhe desses Funko Pops aqui. Ayrton Senna, God of War, que é tão brabo que quebrou o próprio braço. Lara Croft, Shiryu. Esses aqui assim, eles são feitos aqui na cidade mesmo. Eles são de... Esqueci agora o... Ah, esqueci agora o detalhezinho do Funko Pops. São feitos de Spree, lembrei. Aí tem aqui essa outra cocheleira. Alguns controles. Dois controles da Game Store. Que eu uso. Tá um arco escorado porque no momento eu tô usando um controle branco. Aqui eu tenho um homezinho da Edifier. Esse home. 799. Tá em cima de mim aqui. 799, rapaz. RMS de potência. Tem Bluetooth. Liga através de cabos. É bem poderoso. Ele me satisfaz o suficiente pra jogar. Controlezinho dele. Tudo no controle também. Ajusta o caixinho satélite dele. Aqui o meu... É um 2.1, né? Click, teclado e mouse da Logitech. Agora ele mudou a posição. Não é gamer. Não sei falar switch. Também não vai ter aqui nada de diferente. É um switch bar. É simples. É homem. É um gigantesco mousepad com a propaganda... Pessoal, com esse valor de 210, você consegue comprar. Porque assim, teclado gamer, ele precisa ter um antigosto, né? Pra você clicar mais de uma tecla ao mesmo tempo. O mouse, um bom sensor pra você ter mais qualidade na hora do rastreio. Mais precisão na hora do rastreio. Então assim, gamer tem suas características, né? Então assim, o Logitech tem uma qualidade monstra. Ele tem os produtos gamer, mas não custa 200 conto, não. Ainda mais um kit sem fio. Vai lá pra perto dos seus mil reais. Então assim, você consegue montar um kit gamer com 210. Dá um tecladinho de 100 e um mouse de 100 bom. Pra você jogar bem, cara. Jogar bem. Jogar bem. Acompanha as ofertas aí no Telegram. Que vai sair muito produtinho, até mesmo mais barato que isso. Jogando aqui da loja onde eu comprei. Na verdade, esse tipo aqui do mouse. E aqui o outro controle que eu tenho. É o que eu tô jogando. Esse controle da 8-bit 2. Ele é muito bom. Tem muito unboxing. Paguei 200 no meu. Eu ainda não fiz. Sem fio. É um tipo de unboxing. Eu tenho até um pra ajeitar, colocar no YouTube. Meu modem. Aqui uns canetazinhos. Aqui embaixo eu tenho o meu Xbox quebrado. Só pra enfeite mesmo. Um bloquinho pra notar as promoções de 8-bit. E aqui embaixo. Vou baixar aqui minha cadeiradinha aqui. Um pouco do cable management que eu fiz. Pô, tá maneiro aí, cara. Parafusei essas calhazinhas aqui. Que são pra passar fios. Que nem essa que tem aqui em cima. Aí eu cortei, parafusei aqui. Coloquei aqui dois filtros de linha da Clamper. Que é com DPS. Coloquei todas as coisas aqui. Uma arvorezinha do Natal lá embaixo. Tá chegando em dezembro. E aqui. Meu monitorzão. 24.5 polegadas da ASUS. 165 hertz. Purchase. Ele tem todas as posições que você imaginar. Sobe, desce. Agobaralha. A inclinação. Essa posição aqui também. Inverte também. Ele é muito completo. Comprei ele por 1.400 por uma promoção. E agora, cereja do bolo. Brunão. Gabinete Montec Air 100 Lite. Comprado na Terabyte Shop. Na promoção por 299 reais. Esses dias eu dei uma olhada. Ele parece que está fora de estoque. Mas é um gabinete muito bom. É um mini tower. Mas é mini tower, perdão. Só que ele tem um espaço gigantesco. Acho que ele é mini, né? Ele tem esse detalhezinho aqui. Que eu gosto demais. Essa alçazinha aqui. Aqui dentro, eu vou ter minha configuração a seguinte. A placa-mãe. É uma Asus. É uma Z690. Comprei assim para facilitar os possíveis upgrades futuros. Meu processador é um i3. 12 e 100 F. Mas eu já encomendei o i5. 12 e 400 F. Agora ficou tóquio. Eu tenho aqui esse Air Cooler, da Cooler Master. Tenho duas memórias ARGB da Netac. Netac. 3.200 MHz. 380 reais. Cada módulo de 8 GB. Tomando total de 16 GB. A minha placa de vídeo é uma RTX 2060, da MSI. Ó, lembrando aí, rapaziada, que estamos em um período diferente, né? Ó, a plaquinha de vídeo aqui, ó. 1.700 já pega placas mais fortes. Hoje caiu bem o preço, né? Então 1.700 a gente já está pegando 3060 de 12, né? 3060 de 12 a gente pega nesse preço. Que é uma placa bem mais forte, né? E bem mais derrã e tudo mais. 1.300 ali, na casa dos 1.300, a gente já está pegando até 6.600, né? Que bate de frente aí com a RTX 2060, né? De 8 GB. 6.600. 2060 da MSI. XPGZ ali, ó. E armazenamento. Eu vou ter um SSD de NVMe de 256, sistema operacional. Outro NVMe de 1 TB para jogos. E eu tenho mais, aqui embaixo, HDs. Dois HDs de 1 TB e um HD de 500 GB. Que esse eu ganhei. É justamente esse que está aparecendo. Meus Figury Action, né? Baby Yoda. Buck. A era do gelo. Esse gabinete aqui, só tem esse filtro controverso que ele é aqui por baixo. Só que para tirar as fans ou o air cooler, quem tiver com ele aqui embaixo. Vai ter que tirar as fans ou o air cooler. Desparafusar eles. Tirar o bichinho para fazer esse filtrozinho para fazer a limpeza. Aí eu preferi deixar aqui em cima. Não mais, Brunão. Esse é meu setup. Está bonito, cara. Minha máquina zona de R$ 299,00. Que foi o gabinete. Monitorzão. A gente só... Mouse, que não é... Trocaria só isso aí. Trocaria esse teu kit se houver necessidade. O resto... É isso aqui. Está massa. Brunão. Tiozão. Deixa o like. Tem um pequeno canal do YouTube. Dá uma força lá. Oh, só se for agora, meu querido. Tomara que eu consegui. Ó, canal do Consagrado, ó. Elvio PC Tech Dicas. Eu... É aqui, cara. O botão está preto. É isso mesmo. Já estou inscrito no teu canal, cara. Já estou inscrito no teu canal. Estou com a conta aqui do Setup Ice. Mas já está inscrito no teu canal. Boa, meu queridão. Quem puder, rapaziada, dá uma moral para o Consagrado aí. E ele falou que tem vídeo de unbox lá. Tem vídeo de unbox desse gabinete. É isso mesmo. Gabinete. Aqui eu consegui fazer um lapinzinho de algum detalhe. De algum detalhe, assim. Porque eu não sei lhe dizer agora, sabe? Fica a critério de vocês. O que pode ser? Mas é isso aqui. Deixa eu colocar minha cadeira gamer no canto. Ah, cadeirinha também. Mas, cara. Enquanto que fiquei nervoso em falar. Cadeirinha também valia um up, né? Valeria um up aí. Para questão de conforto. Você fica muitas horas aí. Eu utilizei já muito uma cadeira assim, rígida. E, nossa, por muito tempo, muito tempo. Mas chega uma hora que incomoda, né? Às vezes eu botava uma almofadinha nela. Então, se eu... Aí, de cara, para gamer. Eu estou vendo que você tem controle. Você deve jogar muito no controle. Um monte de controle aí. Eu trocaria esse mouse e teclado se houvesse necessidade para games, né? E a cadeira para conforto. Porque a máquina, monitor... Cara, está tudo conversando muito, muito legal. E sem falar do teu ambiente. Que é gostoso você entrar num ambiente desse. E ficar várias horas aí. Eu passo um pouco com o Brunão. Valeu. Tchau. Fui. Ô, que isso, irmão. Tamo junto. Pessoal, depois que eu desliguei o vídeo... Ahn. ...computador, é que eu vim lembrar de falar sobre três coisas. Eu tenho seis fãs. E led branco aqui da Rise Mode. Para alimentar, para refrigerar. Ajudar a refrigerar essa máquina, né? Dois em cima, um atrás e três aqui na frente. Detalhe do gabinete. Bem fácil. Mas tu tirou os fãs aí, né? Que esse gabinete vai com fã. O gabinete é muito massa. A outra coisa que eu não falei foi sobre a fonte. Que eu tenho uma Charcum de 600 watts. Selo 80 plus bronze. E a terceira de uma coisa foi sobre esse headset. Headset em HyperX. O Globistinger da HyperX. Ele custou 200 reais. Esses três detalhes foram que eu esqueci. Na live sai por 9,9 direto. Colocar. Não se deixe de ligar o PC. Valeu. Fui. Agora eu fui. Coisa linda, meus queridos. Então a dica de up já ficou. Não esqueça, meu queridão. Quer deixar o seu videão aí. Tem um link aqui embaixo. Não esqueça de ficar ligado nas promoções. Cara, live todos os dias aí rolando. E aqui embaixo no Telegram também, cara. Também tem ofertas rolando direto. Todos os dias. Final de semana. Ou pintou oferta boa. A gente compartilha no Telegram. Então participe do Telegram e veja as lives. Se tiver afim de pagar barato no seu setup. Beleza? Não esquecendo de deixar o joinha aí. Fica com Deus. Forte abraço. Beijo ao coração. E valeu. Oh, this you crazy mother... E aí E aí E aí E aí E aí E aí